O Pai em Cristo O Pai em Cristo Temos que ser um O Pai em Cristo Temos que ser um Pra que o mundo crê que o Pai o enviou Temos que ser um O Pai em Cristo Temos que ser um O Pai em Cristo Temos que ser um